Apresento aqui pra vocês um dos melhores, se não o melhor script pra vocês farmarem o novo evento do Sea Event aí, mano. No qual vocês conseguem farmar o Terro Shark, Piranha, Tubarões, os barcos fantasmas dos quais eu estou farmando aqui agora. Você consegue também farmar o Leviathan aqui pra você conseguir aqui o novo barco ou as quests da nova atualização. Também temos aqui o Tsuny Highland e o script vai estar aqui na descrição, tá? Junto dele aí eu vou estar deixando a Key, então não precisa vocês passarem pela Key, só vocês colocarem ela e desfrutarem do próprio script aí. Funcionando perfeitamente aqui, vocês conseguem farmar literalmente tudo que vocês quiserem, mano. Olha só, eu farmando aqui o novo barco, vocês obviamente precisam de uma skill aí que vocês consigam dar dano em barcos, né, ou monstros e coisas do tipo. Então é bom vocês colocarem uma magma aí, né, pra ele conseguir farmar bem mais rápido aí. Além do mais, mano, quando vocês vierem farmar no Sea Event, eu recomendo vocês ligarem aqui na parte 2, tá bom? Aí você bota na zona 5 aqui, porque na zona 6 aí pode ser que você bugue e tome kick, então a zona 5 aqui é a melhor de todas, beleza? Bota pra farmar aqui, ó, Sea Event e ele vai farmar. Se você tiver um amigo, bota ele com friends, pronto, rapaziada. Tem aqui também o primeiro, né, se você quiser farmar aqui 1x1, por exemplo, teleportar lá pra Dimensão Congelada, farmar só o Terror Shark, farmar só o Leviathan, beleza? Tem como você farmar isso daí e tudo. O script é muito completo, beleza, rapaziada? Além do mais, vocês conseguem farmar a baú aqui também, como vocês podem ver, ele vai farmar todos os baús do servidor aqui. E vai trocar de servidor, tá bom? Então se você quiser farmar a baú aqui, o script tem. Aí tem como parar quando você ganhar um God Kali, seu Fist of Darkness, tá? Tem como farmar também quests padrão. Você vem aqui no próprio script, seleciona aqui o método de farm, bota aqui o auto-farm level e ele vai farmar aí. Tem como farmar raid do castelo também, farmar algum boss selecionado, como por exemplo aqui o Dog Boss, pra você farmar ele e conseguir o tridente dele. Tem como farmar material caso você queira. Tem quests e itens, caso você queira farmar a Custer Dual Katana. Olha aí, vocês estavam pedindo muito aqui, ó, Soul Guitar, Custer Dual Katana, beleza? Elite aqui, se você quiser farmar o Elite Hunter, do Elite Hunter, né? E vai farmar o bicho aqui, ó, padrãozinho, mano, pra vocês conseguirem farmar o que vocês quiserem, tá bom? Esse script aqui, ele é muito completo mesmo. Completei a missão, ganhei um monte de XP perfeitinho aí. Quests e itens, Elite Hunter farmando aí. Custer Dual Katana e Soul Guitar não vai farmar, porque eu já tenho, né? Mas tem um monte de itens aqui, se você quiser farmar. Por exemplo aqui, ó, Twin Hooks, você bota aqui, ó, e ele vai farmar o boss lá do Twin Hooks. Também tem a Kitsune Island, que, mano, não tá spawnada a ilha, mas quando ele spawnar, você bota pra teleportar, coletar o Azuri Amber, orar lá na estátua dela e sumonar a ilha dela, se ela não tiver spawnada aí. Tem função de PvP, tem o Esp, que eu gosto de vir aqui no Esp, ligar o Esp aqui de fruta. Eu ligo o Esp de fruta ali, ó, tem umas frutas, vou lá. Aí, pra mim conseguir a fruta, eu faço o quê? Eu vim aqui na função de Dave Fruit e ligo aqui, ó, Auto Bring Fruit, beleza? Tem duas frutas spawnadas, aí eu desligo, obviamente, a quest do item que eu tô farmando, né? E ele vai me teleportar lá. Ah, eu não acredito que esse cara vai vir, querer me farmar não, mano. E tem como farmar também Raid e Dungeon, né? Que é a mesma coisa aí, você bota aqui pra próxima ilha, aqui o Aura, e acender automaticamente, compra o seu chip, e ele vai farmar sua Raid aí perfeitamente, beleza? Muito tranquilo de você farmar Raid. Tem como upar sua raça V4 aqui também. É só você vir no Mireille de Azalee, spawnar ela, né? Teleportar pra engrenagem, consegue olhar lá pra lua, aí você remove o fog, sobe no topo mais alto da ilha, pega só na raça V4. Aí você vem no up raça V4, e upa aqui, completa a trial da sua raça, e perfeitamente você vai conseguir a sua raça V4, muito fácil e simples, beleza? Vocês estavam pedindo também o Farm Mastery, esse script tem, ó, Farm Mastery Gun, se você quiser farmar a maestria da sua gun aqui, só que eu não tenho nenhuma gun, só tenho aqui a minha maestria da minha Soul Guitar, né? Já consegui as 300 de maestria dela. Então pronto, mano, não tem muito o que farmar aqui não, e o script é completasso, tá? É isso então, rapaziada, usem com sabedoria, fica com Deus, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!